O que será que eu vou aprontar hoje? Oi, eu sou a Bin! E cara, já faz mais de 10 anos que eu faço vídeo pra internet, velho. Eu comecei nos games, fui pra vlog, aí surgiu o Instagram, depois veio o TikTok. Eu já fiz conteúdo de tudo que você possa imaginar. Só que agora minha carreira tá 100% focada na música. Sei tocar teclas? Não sei tocar teclas. Só que obviamente meu conteúdo não vai ser só música, né? Que papelão, hein? Não, não, não. Chico, Chico. Jesus. Ah, gente, tava nesse clima de nostalgia e decidiu assistir uns vídeos antigos. Esse daí eu dou tinto, já trabalha comigo há 7 anos. Inclusive, quem tá editando esse vídeo é esse. Entonces, muchachos. A partir de hoje vocês vão acompanhar a incrível vida de bebida. Começando por hoje. A equipe colocou aqui em casa pra gente começar a gravação dos conteúdos. Mas antes, tomar aquele cafezinho, cara. Eu tenho uma técnica pra tomar café porque eu odeio esperar o café esfriar. Aí eu coloco um pouquinho de leite gelado pra não precisar esperar esfriar. Não! Tô tentando me comunicar com uma gatinha. Ai, cara! Minha namorada chegou e a gente decidiu macetar o mousse de maracujá. Murucujá. Que ela fez antes da gente começar a gravar. Não, véi. Mousse de maracujá é meu top 3 dos dos favoritos, juro. E lá vem ele, senhoras e senhores. GGTT! Aí a gente começou a gravar o cover e eu chamei o meu amigo Nunes, que é da banda Well, pra tocar o violão pra mim. E aí ele e o Gag já começaram a gravar ali o violão no home studio que eu tenho aqui em casa. Inclusive, mais pra frente eu vou fazer um vídeo só pra falar dele. Ensaiamos bastante porque o cover é ao vivão. Minha namorada ficou igual uma gayzinha ali me assistindo cantar. E a gravação foi chuchu, beleza. Deu tudo certo. Meu irmão fez até um whey do nada pra gente beber de lanchinho da tarde. E esse foi o primeiro vídeo da nossa saga. Então segue a Bim Bim. E se você chegou até o final desse vídeo, comenta mousse de murucujá. E eu duvido se republicar aí no TikTok. Até o próximo e acabou.